Franca Alvarez e família, nesta quadra natalícia, desejam a todo o auditório do Serva FM, FPTV e Jornal do Milénio, boas festas, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Alô galera! Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo! Um fantástico 2004, cheio de muito amor, paz e saúde! São os votos de Denise Guimarães para todos vocês, ouvintes da Serva FM, leitores do Jornal do Milénio e telespectadores do Fala Brasil. Eu fui! Olá, sou António Nóbrega, operador da Câmara da FPTV, da minha família e a sua, boas festas. Eu não vou dizer de onde é que eu sou, não vale a pena, não é preciso para não. Então, olá a todos, sou a Cláudia Afonso Marques, aproveito para lhe desejar um Natal muito feliz, com muita tranquilidade e já agora o ano que se aproxima, que seja um ano muito risonho com a concretização dos nossos sonhos. A todos, boas festas! Desde a FDZ, olá, eu sou o Jorge Costa. Olá, sou o Jorge Costa, operador de Câmara da FPTV e queria mandar toda a comunidade portuguesa um bom Natal e um feliz ano de 2004. Para mim, 10 mil dólares, uma casa na flora. Olá, sou a Amélia Silva, secretária-recessionista da Cerve e FPTV. Desejo um feliz e santo Natal para todos os portugueses e comunidades de expressão portuguesa, com muito carinho para os angolanos. Não esquecendo todos os doentes que se encontram nos hospitais, um santo Natal, rápidas melhoras e que Deus vos acompanhe. Feliz Natal para todos. Olá, eu sou o... Quem é que sou eu? Oh, mãe! Mãe! Como é que eu me chamo? Ah! Está bem? Obrigado. Valdemar Majdubi e vim aqui só para dizer que gostaria que você tivesse o melhor Natal de toda a sua vida e, claro, com tudo aquilo que deseja. Mas, já agora, só é pedir muito que não seja só para si, mas também a mim, está bem? Então, um bom Natal. Em cada Natal dizemos sempre o mesmo. Era bom que todos os outros dias do ano fossem Natal. Mas, como esses outros dias do ano não podem ser Natal, estamos no Natal. Vamos fazer destes dias de Natal um feliz Natal. Luís Gaio, sou locutor da Cervetano. Ah, no Natal, estar com a família e de ver pessoas que normalmente não vivemos. A todos, muita saúde, muita sorte. Qual é a última pergunta? Bom, no ano novo, mais saúde, tudo corra do melhor, tenham muitas facilidades na vida e que... Sim. Bom, que se portem bem. Ah, pronto. Ok. Olá, eu sou a Lia Alice dos Serviços Administrativos da FPTV e Serve Radio e queria desejar um feliz Natal e um bom ano novo a todos. Pois aqui fica José Mário Coelho e toda a minha equipa. Um grande abraço de muita amizade, um desejo muito sincero, mas mesmo muito sincero. De um Natal saudável, feliz, alegre e que 2004 seja muito melhor ainda do que aquilo que aspira. Boas festas. Para todos aqueles que estão a festejar o Natal, votos de boas festas, que o novo ano vos traga tudo aquilo que este velho sempre vos negou. Falar de Natal é falar de nós, é dizer ao mundo, paz na terra, aos homens de boa vontade. Feliz Natal para o povo português e os que falam a língua de Camões, votos de Manuel Gonçalves. Até o que é que eu tenho a dizer, Eric? Olá, eu sou Paulo Marques da FPTV e gostaria de desejar boas festas para todos. Eu sou o Pedro Sacadura, cameraman da FPTV e quero desejar a toda a gente, os nossos ouvintes, da Serve FM 88.9, um feliz Natal e próspero ano novo. Tchau. Olá, eu sou o Alexandre Camposilva, sou o locutor e produtor da Serve FM. Desejo-lhe um grande Natal 2003 e que 2004 nos traga muita força, sucesso, dinheiro, enfim, que tudo seja positivo para si, que tenha um grande ano 2004. Olá, meu nome é Frank Alvarez, sou o presidente da Serve FM. Em nome da minha família e da mim, gostaria de desejar-vos um Feliz Natal e um Feliz Natal.